Quem disse, filho, vem cá? Só que ela não me lembra dessa lenda. É, pois é, eu também não lembro. Isso é mentira, cara. Tá te chamando aí. Isso é bucharia. E aí, cara, tudo bom? Como é que tá, meu? Oi, e aí, mamãe, tudo bem? Cantou um dos ferguides aí. Um dos ferguides, mamãe, não vou me lembrar agora porque eu tô achando muito engraçado. Hum, cance? Bebe, bebe, faz Esse agora ainda é criança Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na As luzes da cidade acesa Glória da bondade atesa E eu andando a fechadura Com a picadura Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Toda vez que eu viajava pela estrada de Ourozinho E hoje eu avistava a figura de um menino Que me venha na forneira, depois venha me pedindo Dá uma certeza, moço, que é pra eu ficar ouvindo Então eu vi que era um cacete de agulha E saiu voando no meio da sua bunda Ah, tem mais um tirinho aqui Tem mais uma pontinha Tem mais uma pontinha Vai lá Não dá, não deu Não dá, não dá pra eu ficar ouvindo